Fala galera, beleza? Hoje eu vou falar pra vocês sobre o Unbound Gravel. Pra quem não conhece, essa prova é a mais importante prova do calendário mundial de Gravel. É a prova que, podemos dizer assim, deu origem a todo esse cenário de Gravel que existe no mundo. Talvez vocês não estejam familiarizados com o nome. Por quê? Porque ela mudou de nome. Ela chamava Dirty Kenza, ou seja, cansa sujo, mas sujo na questão de sujeira, por causa da terra. E aí ela teve que mudar esse nome porque algumas pessoas falavam que era pejorativo em relação aos nativos da região. E aí mudou pra Unbound Gravel. Essa prova acontece esse final de semana. O evento principal, assim podemos dizer, que deu origem a tudo isso, é o evento de 200 milhas que acontece a largada no sábado, dia 4. Porém, hoje, o Unbound, ele tem várias outras distâncias. Tem a 100 milhas, 50, 25, Juniors. E tem a XL, que são 350 milhas. Na verdade é 352.3 milhas. Inclusive, Juliano Gerk, pra quem não conhece, Juliano Ryder, amigo meu, já fiz várias lives com ele no Instagram, vai correr o XL. E depois, quando ele voltar, com certeza a gente vai fazer uma live lá no Instagram pra ele falar como que foi essa experiência. Já fiz um vídeo aqui no canal em 2019, um amigo meu também correu, falou da experiência. Essa experiência é uma coisa impressionante. Por quê? Essa prova, ela tomou uma proporção tão grande que tem uma loteria pra você conseguir fazer a inscrição pra prova. Essa loteria começa lá no final do ano, né? E aí você, em janeiro, você pode ser sorteado pra fazer a prova, ou 200 milhas. As outras você consegue fazer mais fácil. E tem um monte de cara profissional participando. E o Mound Gravel, ele tem uma característica muito legal. É uma corrida, é uma prova, aonde não tem muita regra, né? Então você pode ir com qualquer bicicleta, você pode pôr o equipamento que você quiser, desde que você não tenha uma bike assistida. E também é uma prova onde você não tem apoio, e você não tem percurso marcado. Você tem que pegar o seu GPS, e a partir dele você tem que colocar o percurso ali e seguir. E se você errar, o problema é seu. O regulamento é muito engraçado. Os caras falam assim, não peça nossa ajuda, nós não vamos te ajudar. Não tem carro de apoio, não tem nada. Você se vira, cara. Você, né? Mais ou menos dessa maneira que eu me inspirei pra fazer a prova que vai acontecer aqui em Cedral, aqui perto da minha cidade em Rio Preto, no final do mês, que é a Guru Gravel Race. Mas a Guru Gravel Race vai ter alguém pra pegar você se acontecer alguma coisa. E é uma prova de 100 milhas, ou seja, 164 km. Aliás, eu estou com a camisa aqui da prova, ó. Guru Gravel Race. Pra quem quiser dar uma olhadinha na prova aí, é só entrar nas inscrições que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Beleza? Bom, continuando a falar da Unbound, nós temos aqui no site dos caras um start list absurdo. A quantidade de profissionais que vão correr a prova de equipe World Tour de ciclismo é absurda. Inclusive, esse ano, quem vai correr é o Peter Sagan. Vai correr a prova de 100 milhas. Mas a maioria dos caras, eles vão pra prova de 200 milhas. Você pode acompanhar a prova ao vivo, tem no Instagram deles, ou pelo site. Mas não tem transmissão de TV. A prova, o XL, larga na sexta-feira, às 3 horas da tarde. Então, imagina, você vai largar 3 horas da tarde e você tem que fazer 350 milhas. E aí, provavelmente, os caras vão chegar, isso aí vai ser mais de 24 horas de prova pra fazer essas 350 milhas. Enquanto que os caras das 200 milhas, os primeiros colocados, chegam ali com um pouquinho mais de 10 horas de prova. E o mais legal, assim, as rotas, eles dão os lugares que as pessoas podem pegar alimento. Tem alguns lugares onde, porque lá é muito, assim, não tem nada, não tem cidade. Então, eles colocam um lugar onde você tem um ponto de apoio da própria prova, mas ninguém vai te dar nada. Você tem que chegar, pegar, encher a tua cara manhola, trocar seu camelback, fazer o que você quiser. Então, isso aí é a Unbound Gravel. E, além disso, o que acontece com a Unbound? A Unbound ficou tão importante que as grandes marcas de bicicletas, de acessórios, elas deixam pra lançar os seus produtos perto da Unbound. Então, tem uma feirinha lá que tem muita coisa. É claro que não tá acontecendo ainda, não tem como eu mostrar pra vocês. Mas tem algumas coisas que eu posso falar. Então, por exemplo, a Pinarello, ela acabou de lançar a nova bike deles de Gravel, a Gravel F. Eu vi uma Pinarello Gravel quando eu tava na Bélgica agora há alguns meses. E é uma bike bem legal. Mas o que os caras fizeram? Os caras pegaram aquela bike, colocaram todo o cabeamento interno, colocaram o carbono mais, um pouco melhor, um pouco mais leve. E deram uma rebaixadinha ali no top tube pra deixar o canote mais exposto, pra ela ficar um pouco mais de amortecimento no canote. E colocaram espaço gigante, né? Então, cabe pneus 700 por 50 até, ou 650B por 2.1. Então, essa é a máxima, hoje em dia, das bikes Gravel. Então, a Pinarello é uma dessas lançamentos aí que a gente tem pra adiantar. Outra coisa, que a Shimano pegou o seu grupo GRX específico pra Gravel e fez uma edição especial toda cromada. Uma edição especial limitada toda cromada, tanto com duas coroas como com uma coroa. Porém, não tem nada de novidade de funcionamento, nada. É apenas essa questão estética. Mas a Shimano lançou agora um par de rodas pra Gravel GRX com características de rodas mais modernas. Ou seja, mais largas, uma questão do tubeless e mais leves. Então, o par de rodas, a Shimano GRX Gravel de carbono, pesa 1,461kg com 24 raios na frente e atrás. E 25mm de largura interna e 32mm de profundidade. Então, é uma roda bem mais moderna com características já pra ser usado no Gravel. Então, a gente tá vendo que rodas mais largas, mais altas, são rodas que dão resultado melhor. Inclusive, em breve vou falar pra vocês as primeiras impressões do teste que eu tô fazendo com as rodas Yoel-L de Gravel. Que são maravilhosas. Bom, além disso, galera, uma coisa que algumas pessoas gostam, usam, né? Então, a gente tem aquela questão da Specialized, tem o Future Shock. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu, particularmente, não sinto necessidade em suspensão na mesa. Eu acho que é uma coisa que, pra mim, não traz muito conforto, não faz diferença. Mas, tem gente que gosta. É gosto, cada um tem o seu. Então, a Cane Creek lançou uma mesa com suspensão e, o mais legal, com uma trava. E aí, você pode trocar os elastômeros. Tem uma mesa chamada Headshift, que também tem isso, mas a Headshift não tem a trava. Então, a Cane Creek tem essa mesa com uma pequena suspensão e você pode travar. Então, aqui na subida eu quero travar. O problema é que só tem três tamanhos, 80, 90 e 100mm. Mas, tem vários tipos de elastômeros, desde o mais mole até o mais firme, com médio, médio firme e tal. E eu achei muito legal essa travinha, né? Então, o cara quer travar, não quer nada. É uma mesa pesada, 235 gramas. Mas, ela vai ter essa questão do amortecimento, pra quem gosta e pra quem quer um pouquinho mais de conforto. Essa questão do amortecimento aí. Beleza, galera? Bom, gente, então, isso aí, um pouquinho sobre o Unbound Gravel. Algumas novidades aí. Com certeza, depois que acontecer a prova, eu vou fazer um outro vídeo aqui, mostrando as bikes que os profissionais usaram durante a prova. Que isso aí, que é muito legal. O setup deles. Vou mostrar pra vocês. Falar dos resultados. E fica ligado lá no Instagram também, que provavelmente, quando o Juliano voltar, vou fazer uma live com ele, falando. Pra ele contar pra gente como foi essa experiência de fazer a Unbound Gravel XL. Beleza, galera? Então, até o próximo vídeo aí. Abraço! E aí E aí Obrigado.